Deixa que a gente explica com um assunto que não cai, mas sim despenca no Enem, que é ecologia. E eu vou mostrar uma parte conceitual e depois a gente vai partir para o exercício. E lá no exercício eu vou mostrar algumas questões do Enem e eu vou ensinar para vocês como o elaborador ele pensa, como é que a gente tem que fazer a questão e não só fazer a questão por fazer. A partir daquela questão eu vou lembrar vários tópicos. Então às vezes eu posso demorar na questão, eu vou tentar escrever até não no quadro, no papel, para mostrar tipo um professor particular para vocês, tio QQ, professor particular. Eu vou mostrar e a gente vai lembrando alguns tópicos, porque não vai cair a mesma questão. Não vai cair a mesma questão que caiu no vestibular ou em outro vestibular, que pode ser do Enem ou não do Enem, mas sim a gente tem que pegar os conceitos básicos, tá? Um conselho que eu dou para vocês, eu vou procurar fazer questões do Enem PPL. Tem questões que caem no Enem PPL e depois caem no Enem tradicional. Para quem não conhece, Enem PPL é para pessoa privada de liberdade. Então procure baixar questões do Enem PPL, questões da Unesp, é muito parecida também com padrão de questão do Enem. Então baixem questão da Unesp. Estou dando a dica para vocês, para vocês já começarem a gosto com o pé direito, já começando detonando, tá? Então bora começar agora com conceitos básicos, olha, ecologia. Lembra, cadeia e teia alimentar sempre está no Enem, lembra? Lembra que a cadeia alimentar é linear, então eu vou ter um produtor, um consumidor primário, um consumidor secundário e assim por diante. Quando você bifurca mais, você já não chama mais de cadeia, você chama de teia. Galera, como a cadeia que mais cai é aquática, eu vou dar como exemplo aqui, aquática. Ah, querido, eu sempre vejo terrestre, mas a mais comum em prova do Enem, ele gosta de cadeia aquática. Então olha, geralmente numa cadeia aquática, quem é o produtor? Fitoplâncton. Então fitoplâncton geralmente são algas, também bactérias que podem fazer a fotossíntese. Lembrando, galera, numa cadeia ou teia, no caso aqui é uma teia, porque se eu bifurquei para mais de um, já é uma teia alimentar, tá? Lembrando que a seta sempre aponta para quem come. Não esquece disso, a seta aponta para quem come. Se a seta aponta para você, você come. Se a seta não aponta para você, você não come. Então olha, fitoplâncton é o produtor. Quem pode comer o fitoplâncton? Zoplâncton. Zoplâncton lembra de zoo, de animais, mas podem ser pequenos crustáceos, como exemplos copépodos, que eu vou ver. Então eles podem comer o fitoplâncton. Outro exemplo que eu dou nessa minha teia aqui é um caranguejo. Um caranguejo pode comer também o fitoplâncton. No caso aqui, fitoplâncton produtor, zooplâncton consumidor primário, lembra, consumidores. Aqui o caranguejo vai ser consumidor também primário. E o peixe, nesse caso aqui, come o zooplâncton, o peixe será consumidor secundário. Muitas vezes a gente não mostra o decompositor. Mas se todas as setas vão para alguém, esse vai ser decompositor. E cuidado, galera. Decomposição é feita apenas por fungos e bactérias. Repete comigo. Decomposição é feita por fungos e bactérias. Olha que interessante. A bactéria, cuidado que em prova isso pode cair, ela é o único ser, basicamente, que pode estar em todos os níveis tróficos. Primeiro, o que é nível trófico? Então, pega a tua caneta, se tu não fez isso antes, pega a caneta, para esse vídeo, pega a caneta, pega papel, que tudo que eu estou falando vai ser importante. Começa a notar o que eu estou falando aqui, tá? Primeira coisa, nível trófico, toda vez que você escutar na biologia o termo trófico, trófico quer dizer alimento. Então, nível trófico é o nível de alimentação dos seres vivos. Quem é que pertence ao primeiro nível trófico? É o produtor. Então, ele é o primeiro nível de alimentação. Quem é que representa o segundo nível trófico? É quem? Consumidor primário. Cuidado. Consumidor primário pertence ao segundo nível trófico. Se o Enem colocasse assim numa questão, zooplâncton e caranguejo pertencem ao segundo nível trófico. Tá certo. Apesar dele... Tem gente que confunde. Ah, não, eu pensei porque eles eram consumidor primário, por isso eu não coloquei segundo. Não. Consumidor primário pertence ao segundo nível trófico. Bora ver se a gente entendeu? O peixe é consumidor secundário, mas a que nível trófico ele pertence? Terceiro nível. Então, sempre o primeiro nível trófico vai ser o produtor. Segundo, consumidor primário. Terceiro nível trófico secundário. E assim por diante, tá galera? Vai ter e assim por diante. Os decompositores, galera, eles são fungos e bactérias. Lembrando que as bactérias podem pertencer a todos os níveis tróficos, porque bactéria pode ser produtor. Bactéria pode ser consumidor primário. Pode ser que tenha bactéria, é terótrofo. E bactéria pode ser decompositor. Agora cuidado, fungo não. O fungo ele é terótrofo. Pelo menos pro ensino médio não tem fungo autótrofo. Não vai me marcar que o fungo pode ser encontrado em todos os níveis tróficos. Não, porque não tem fungo autótrofo, tá? Tudo bem? Então o fungo ele pode ser encontrado como decompositor. E o fungo pode ser até também consumidor. Mas produtor o fungo não pode. O Enem já cobrou também o que pode aumentar, acelerar a decomposição no ambiente. Olha pra cá, nota isso. Umidade, temperatura e oxigênio. Vai ser importante porque a gente vai resolver uma questão de floresta amazônica, que já caiu no Enem, e ele perguntou por que na Amazônia é muito rápido a decomposição, a reciclagem. Porque na Amazônia tem muita umidade, temperatura e oxigênio. É claro, a decomposição aeróbica, feita com oxigênio, ela vai necessitar de oxigênio, tá galera? Outra coisa, lembra que a decomposição ela recicla o ambiente? Por quê? Os decompositores eles pegam matéria orgânica e transformam em matéria inorgânica. Qual é a matéria inorgânica? Água e sais minerais. Essa água e esses sais minerais vão voltar pra planta. Então a planta vão voltar pro produtor, que vai ser importante numa cadeia alimentar. Outra coisa, decomposição já caiu no Enem. Lixo, se a gente for ver o lixo, se a gente for separar, fizer uma coleta seletiva, pegar aquela casca de banana, aquela casca de algumas frutas que você vai jogar fora, eu como com a casca e tudo. Você pode pegar e deixar uma umidade, uma temperatura, um oxigênio adequado, facilita a produção de adubo. É o que a gente chama, escreve aí, compostagem. Então compostagem é a transformação de matéria orgânica em adubo, que é feito pelos decompositores. Kennedy, uma questão dessa, como é que eu poderia contextualizar? Posso dar um exemplo pra vocês? Se eu falo mais ou menos, olha pra cá, se eu falo mais ou menos assim, olha, que em determinada região começaram a caçar esse peixe aqui. Acabou com o peixe, eles estão caçando, caça absurda no peixe da região. O que vai acontecer com o caranguejo? E aí, ah, quero ver a galera do outro lado. De novo, vou repetir. Eu vou começar a caçar o peixe. O que vai acontecer com o caranguejo? Letra A, nada. Letra B, vai diminuir? E, letra C, vai aumentar. Responde aí pra mim. Galera, toda vez que você mexe numa cadeia, numa teia alimentar, com elo da cadeia, você mexe com demais elos. Não esquece disso. Então a Enem vai querer cobrar isso de você. Posso dar um exemplo? Olha a brincadeira de criança. Se você tá mexendo com o peixe, é um exemplo que eu dei, tá? O peixe vai diminuir. Concorda comigo? Peixe diminuindo. Se o peixe diminui, conforme essa teia, ele deixa de comer o zooplâncto. O que vai acontecer com o zooplâncto? O zooplâncto vai aumentar. Então, brincadeira de criança. Se zooplâncto aumenta, vai comer mais fitoplâncto. Fitoplâncto vai diminuir. Se fitoplâncto diminui, não tem alimentação pro caranguejo. Conforme ele tá mostrando aqui, a única alimentação do caranguejo... Mas tem gente que erra a questão do Enem porque pensa assim... Ah, mas eu pensei que o caranguejo comia outra coisa. Você não tem que pensar. O Enem não é podemos afirmar que... É o que você acha. É podemos inferir que... É o que tá mostrando lá. Se lá na questão tá mostrando que o caranguejo só come fitoplâncto... Você não tem... Ah, porque eu pensei que ele comia outra coisa. Por isso que eu não achei que ele ia diminuir. Não. Se tá mostrando, é porque é aquilo. Então, o Enem não vai colocar uma figura e cobrar outra coisa, tá? Então, olha... Se acabou a comida do caranguejo, vai diminuir. Então, eu posso afirmar uma questão que com a diminuição, com a caça dos peixes, começou a afetar o caranguejo na região, tá, galera? Então, isso é muito importante, isso é um comentário. Isso aqui é sobre cadeia. Bora comentar um pouquinho mais sobre biomas. Agora, bora comentar sobre os quatro biomas que mais caem no Enem. Ah, Kennedy, quer dizer que não pode cair outro bioma? Não, eu tô aqui resumindo pra vocês, já facilitando a vida de vocês. Quais são eles? Amazônia, Cerrado, Caatinga e Mangue. Agora, vem aquela questão. Kennedy, o Mangue é um bioma? Muitos professores falam que o Mangue, na verdade, é uma região de transição. Galera, tem gente que considera bioma, tem gente que considera de transição. Eu considero de transição, mas o Enem chamou o Mangue de bioma. Eu vou discutir com o Enem? Não, você só tem que saber característico. Bioma na biologia não é muito parecido com a geografia, galera. Bioma na biologia, na verdade, você tem que saber a caracterização do local. Ele vai colocar um texto. A partir desse texto, você tem que identificar qual bioma você tá trabalhando. Tem coisas que tem muito em comum entre os biomas? Sim, mas tem coisas que são mais características. Como eu vou te mostrar uma questão, onde começava falando em arbustos, tudinho, e muita gente, logo de cara, já chegou marcando o cerrado. Mas quando você lia melhor a questão, era Mangue. Vou mostrar uma questão dessa pra vocês, tá? Então, tem bioma, tem característica, que tem uma característica que é parecida com o outro. Mas você, na questão, você vai diferenciar por aquela característica peculiar do bioma, tá? Então, deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. Primeira coisa. É importante você identificar os biomas, porque já veio uma vez no Enem, mostrando o mapa, e mostrando que foi de uma região pra outra, migrou, e ele queria saber por quais biomas tinham passado. Então, tô mostrando aqui os principais. Então, tem aqui a Amazônia, maior bioma do Brasil. Eu tenho aqui o cerrado. O cerrado, lembra, galera, que o cerrado é o segundo maior bioma do Brasil. Era pra Mata Atlântica ser o segundo maior bioma do Brasil, mas ela foi muito devastada. Lembrando, cuidado, outra coisa em prova. Nos últimos 100 anos, quem foi o bioma mais devastado do Brasil? Mata Atlântica. Mata Atlântica. Mas nos últimos 20 anos, quem foi o bioma mais devastado do Brasil? Cerrado. Então, cuidado. Se ele perguntar nos últimos 20 anos, você vai marcar em prova cerrado. Nos últimos anos, o cerrado foi o mais devastado. Eu tenho aqui, olha, lá pro Nordeste, eu tenho a Caatinga. Por aqui, eu tenho o Pantanal, Mata de Araucária, Pampas. Mas, zona costeira, não dá pra colocar muito bem o mangue, porque eu tenho o mangue por a região do Marajó, eu tenho o mangue no Norte, eu tenho o mangue aqui na região costeira. Então, depois eu vou mostrar separado, ou quem sabe falando, eu vou falar em anotação, resolvendo o exercício, eu vou dar as características do mangue pra vocês, tá? Primeiro, Amazônia, bora ver características geral. Primeira coisa, já começa batendo um print, já começa anotando, parando o vídeo, anotando esse esquema, lembra que é importante pro vestibular, tá? Amazônia. Amazônia, lembra que é uma floresta fechada, qual a importância? Você tem que saber a caracterização do local e qual a importância do local. Amazônia, galera, ela é uma floresta fechada porque protege o solo contra a lixiviação e erosão. Pra quem não sabe o que é a lixiviação, é a levada de água, de nutrientes do solo pela água da chuva. Então, olha, na Amazônia chove muito, tem uma elevada pluviosidade. Então, se eu não tivesse uma floresta copa das árvores pra proteger, a chuva ia cair diretamente no solo. Claro que acontece muitas vezes quando tem desmatamento, mas naturalmente não, porque a copa das árvores, começa anotar aí, protege o solo contra a lixiviação, que é levada de nutrientes pela água da chuva, e erosão, que é o desgaste do solo, ele começa a rachar. Beleza? Outra coisa, a floresta também, ela tem extratos tamanhos diferentes. Isso facilita o fluxo de ar. A gente chama isso aqui de extratificação. Por isso que a Amazônia é considerada uma floresta fechada, extratificada. Sabe por quê, galera? Como ela é muito fechadinha, ia ficar muito abafada pros animais viverem. Por isso que muitos animais até vivem na copa das árvores, ou vivem em árvores. Então você vai dizer que se favorece, tamanhos diferentes, um microclima pra Amazônia, tá? Tudo bem? Outra característica da Amazônia. Ela é uma floresta clímax. O que quer dizer clímax? Quer dizer que quase tudo que ela produz, ela consome. Produz muito oxigênio, consome muito oxigênio. Produz muito nutrientes, mas consome muito nutrientes. Tem gente que me pergunta, Kennedy, mas eu ouvi falar uma vez que a Amazônia, o solo dela é considerado pobre em nutrientes, então já é a primeira coisa, a primeira característica que eu considero pra vocês, que é o solo, vou colocar aqui, pobre. Eu não entendo isso. Mas nem cobrou isso. Como é que uma floresta exuberante tem um solo pobre em nutrientes? Olha que interessante, galera. Pensa que eu vou na tua casa, vou lá, tem lá uma mesa. E toda vez, eu tô indo todo dia na tua casa. Vamos imaginar, convido o tio Queque todo dia pra ir na sua casa. E todo dia eu não vejo comida na mesa. Tem duas alternativas. Primeiro, ou não tem comida, não tem nenhuma comida, a Kennedy tá passando por um aperto, a gente tá passando, não tem grana pra comprar comida. Segunda coisa, Kennedy até que tem comida, mas a mamãe coloca comida na mesa e todo mundo devora rápido. É o caso da Amazônia. Não é por, o solo é considerado pobre, não é por falta de nutrientes, galera. É porque coloca o nutriente e ela logo absorve nutrientes, tá? A gente considera a camada superficial do solo rica, mas o solo em si, ele é pobre. Na Amazônia tem muito que a gente chama de humus. O humus, ele pode ser produzido também por minhoca. Olha que interessante. A minhoca, ela tem a capacidade de comer durante o dia dela, é porque ela não tem dente. Então, ela tem um papo, ela tem uma moela, igual da galinha, papo pra armazenar, moela pra triturar. Então, ela tem a capacidade de comer e defecar o equivalente ao peso corporal. Vou dar um exemplo pra vocês. Se você, sei lá, do outro lado, pesa 60 quilos, 80 quilos, é como se você defecasse 60 quilos, 80 quilos de cocô todo dia. Claro que não tem uma minhoca pesando 80, 60 quilos, tá? Mas produz um humus, que é importante pro solo da festilidade. Mas o Enem perguntou por que o solo na Amazônia, ele é considerado pobre. Se tem muito nutriente, cai, folhas, tudinho, matéria orgânica, e tem gente que respondeu na época que era a desfiação, porque chove muito e leva os nutrientes. Não, galera. Naturalmente, esquece de desmatamento. Naturalmente, a copa das árvores protege o solo, vão proteger o solo. Logo, é por causa da decomposição. Na Amazônia, lembra? É um úmido, falei que eu ia usar isso, né? É um úmido, tem grande temperatura e muito oxigênio. Caiu matéria orgânica no solo, sofre reciclagem rápido e logo a planta absorve. Lembra? Floresta, clímax. Tudo que produz, quase tudo lá, ela consome. Outra coisa, as folhas, se cair sobre folhas em prova, eu posso dizer que na Amazônia, eu tenho folhas chamadas de perenes. Kennedy, o que é perenes? Perene quer dizer folha permanente. Perene quer dizer que dura muito, tá? E também eu tenho folhas, ou seja, elas quase não caem, não caem. Só que eu não vou morrer. Folhas chamadas de latifoliadas. Folhadas. Kennedy, o que é folha latifoliada? São folhas largas. Então, na Amazônia, quase tudo é grande na Amazônia. Tem, galera, tem Vitória Regis na Amazônia que é tão grande. Tem alguns animais que pesam um pouco, como sapo, consegue ficar em cima de uma Vitória Regis. Tá? Até alguns mamíferos, ratos, em cima de Vitória Regis, tá? Na Amazônia também eu posso encontrar basicamente três regiões. Terra Firme. A Terra Firme, que ela já tá no nome, é Terra Firme. Não tem nada alagado. A região de Várzea, que a gente considera um ecótone. Ecótone é uma região de transição, então anota aí a região de transição. E a região de Gapó, que é alagado, onde eu posso encontrar a Vitória Regis. Então também... A Várzea, a região de Várzea é muito importante, porque ela é a transição entre dois ecossistemas. Já que ela é um ecótone, ela é semi-alagada. A gente... Essa Várzea é geralmente a vegetação que fica próxima do rio. Por isso que a gente chama de Mata Ribeirinha ou Mata Ciliar, que por sinal é protegida por lei. Galera, quer dizer que eu não posso plantar na Amazônia? Não, você pode plantar na Amazônia. Mas, vamos dizer que você planta lá na Terra Firme. Plantou, desmatou, fez lá. Mas você tem que deixar uma região de Várzea. Porque, olha, você não usou produtos químicos, não vai chover, não vai levar os produtos químicos para o rio. Para proteger o rio, eu tenho que deixar a região de Várzea. Já caiu uma vez em prova que a região de Várzea protege os rios contra a lixiviação, porque elevados nutrientes, erosão e até o assoreamento. Assoreamento elevado de muita terra, areia, para o rio, que pode acabar com o rio futuramente, contaminando o rio. Eu falei muita coisa importante. Ah, não dá. Volta o vídeo, tá? Tenha essa oportunidade. Pega papel e caneta, vai parando o vídeo. Vai parando e vai anotando. Porque o meu objetivo aqui é ajudar de verdade. Se não for para ajudar, eu prefiro nem dar aula, tá? Outra coisinha. É, caatinga. Bora falar de caatinga? Galera, a caatinga, lembra? Que lá é seco de verdade. Nordeste, tá? É quase sete a oito meses de seca. Ah, é só na caatinga que eu encontro cacto? Não, não é só na caatinga. Mas olha, caiu em prova. Quais as características? Tem vegetação arbustiva? Tem. Tem galho retorcido também? Tem, assim como no cerrado. Mas como eu te falei, tem característica que é parecida, mas ele vai mostrar alguma coisa que é característico de lá. Não que só tenha lá, mas tem uma característica de lá. As folhas foram transformadas em espinhos. Então, o objetivo do cacto, as cactáceas, é transformar as folhas em espinhos. Para proteção? Não, para não perder tanta água, tá? Para não perder tanta água. O tecido do cacto, não sei se vocês já ouviram falar, eles armazenam água. Tem raiz profunda também na caatinga, assim como no cerrado, tem também. Quantidade de cera. Para quem não sabe, cera é uma camada que as plantas possuem para proteger contra a desidratação. Anota aí. Então, tem uma grande quantidade de cera. Cera. Outra característica aqui, na caatinga, galera, eu tenho folhas que são chamadas de caducifólias. O que quer dizer caducifólias? Quer dizer que as folhas caem. Então, na estação de seca, cai para não perder tanta água na transpiração. Agora, pensa comigo. Você é um índio. Está passando lá pela caatinga. Toda a vegetação, ela caiu. Você está olhando de longe e a vegetação está coberta por essa cera, que é uma característica lipídica, que fica branco de longe. Então, você olha e vê e chama aquilo de mata branca ou mata clara. Só que na tua linguagem de índio, a gente chamou de caatinga. Então, caatinga não quer dizer que é fedor, galera. É porque a característica do ambiente vai ser a caatinga, tá? A gente vai resolver questões também sobre a caatinga. Outra coisa, cerrado. Cerrado, característica do cerrado. Vegetação arbustiva, espaçada, para não competir com a água. Na verdade, não competir um com o outro com a água, porque eles precisam de água. Tem raiz profunda para pegar lá em lençol freático, lá na casa do caramba. Característica do cerrado, o quê? Galhos. Galhos tortos. Eu não considero nem só o galho torto, tá, galera? Mas sim o vegetal em si. Casca grossa. No cerrado tem muitos incêndios esporádicos. Incêndio? Então pode ter incêndio do nada. E outra coisa, já caiu no Enem. Caiu no Enem. No cerrado, a gente considera semiúmido. Tem uma parte de seca? Tem. Mas a gente considera no cerrado, não é seco de verdade. É semi, vou colocar aqui, úmido. E tem uma característica das folhas. Olha o que as folhas fazem. As folhas, vou mostrar aqui para vocês. Elas estão cheias de pelos. Para quê? Para absorver água do ambiente. O Enem falou que no cerrado, as folhas têm grande pilosidade. E na gema pical, para quem não sabe, gema pical fica em cima da planta. Tem grande pilosidade, quantidade de pelos. Porque pensa comigo, onde é mais fácil pegar fogo? Num ambiente que está seco? Num ambiente que está molhadinho? Num seco. Então, o vegetal, ele tenta... Seria vantajoso para a caatinga ter pilosidade? Não, porque ela ia perder água pela folha. Na caatinga perde, cai a folha. No cerrado, algumas caem também. Tem gente que considera o cerrado semi-caducifólia. Algumas caem. Mas no cerrado, a característica... Galho torto, grande pilosidade nas folhas. Tem cera também, casca grossa, incêndios esporádicos do cerrado. E como é que é o solo do cerrado? O solo, galera, característica do solo. O solo, ele é pobre. E o solo, ele é ácido. Tá? O solo, grande quantidade de alumínio. O solo é ácido. E quem me responde aí, onde é... Quanto é o solo? Falando de nutrientes. Qual é o melhor local para plantar? Caatinga ou cerrado? Qual é? Caatinga, sabia? O problema da caatinga é a água. O problema do cerrado é o solo. Ah, mas não tem água. Mas tem raiz que vai lá pegar ele no sol freático. Então, o problema do solo é que o solo é muito ácido. Então, tem que fazer... Tem que corrigir o solo, geralmente com a calagem. Então, o problema do cerrado... E tem muita gente que diz que o problema... A vegetação, ela tem característica de seca, mas no cerrado não é seco de verdade. Por isso que a gente usa um termo para o cerrado. Pseudo. Pseudo é falso, tá? Xeromorfismo. Toda vez que você escutar o termo xerofita, ou xeromorfismo, com x mesmo, quer dizer seca. Onde é que eu tenho xeromorfismo de verdade? Caatinga. No cerrado, a gente diz que tem um pseudo-xeromorfismo. Por causa do solo, que é pobre em nutrientes, tá? É pobre e o solo é ácido, tá? Então, galera, dá uma anotada nisso aqui. A gente vai resolver exercício de ecologia agora. E no exercício também, eu vou falar um pouco sobre mangue. E nesse mangue, a gente vai lá desenvolvendo as questões. Então, se liga na questão aí. Galera, dá uma olhada nessa questão aqui. Ele fala assim, olha. Considera a seguinte cadeia alimentar em um ambiente marinho. Ambiente marinho cai bastante do Enem. Fitoplâncto, que é o produtor. Copépodos, que são zooplânctos, tá? Sardinhas. No caso, fitoplâncto é o produtor. Copépodo é o consumidor primário. Sardinha é o consumidor secundário. E atum vai ser o consumidor terciário. Olha o que ele fala. Imagine que nessa cadeia sejam introduzidas águas-vivas que se alimentam dos copépodos. Então, vai imaginando tudo isso. Que são crustáceos, planctônicos. Zooplâncto. Nessa área, as águas-vivas não são alimentos para outros organismos. No mesmo período, ocorre a sobrepesca. O que é sobrepesca, Kenas? É pesca predatória. Das populações de sardinhas. Como consequência das interferências descritas na cadeia alimentar, será observada a diminuição de... Então, galera, dá uma olhada aqui nesse meu esquema. Estilo professor particular. A gente vai analisar agora o que aconteceu nessa cadeia alimentar. Primeiro, eu tenho aqui água-viva que foi introduzida e vai comer copépodo. Lembrando que a seta sempre aponta para quem come. Então, eu vou colocar aqui água-viva que está comendo copépodo. E não tem outro predador para comer água-viva. Se a gente for analisar, como a água-viva come o copépodo agora, a quantidade de copépodos vai diminuir. Tudo bem? Mas, nesse mesmo período, teve uma caça predatória, uma sobrepesca de sardinha. O que é que vai acontecer com a quantidade de sardinha? Ela vai diminuir. Só que isso, galera, a diminuição de sardinha, ela deixa de comer copépodo. Então, se a gente for imaginar a relação da sardinha com copépodo, diminui sardinha, vai aumentar a quantidade de copépodo. Então, não dá para avaliar muito bem o impacto, porque ele não fala se a água-viva come mais, se a sardinha... A quantidade para avaliar. Agora, tem outras coisas que dá para a gente avaliar, dá para a gente ter certeza. Olha, se diminui sardinha, é o alimento do atum. Vai diminuir o atum. Isso dá para ter certeza. Então, é uma coisa que dá para a gente ter certeza nessa cadeia alimentar. O fitoplâncto também não dá para ter certeza, porque por um lado diminui, poderia aumentar, por outro aumenta, poderia diminuir. Mas o atum, eu tenho certeza absoluta, tá? Volta para a questão. Então, ele quer saber, será observada a diminuição de... Logo, você vai chegar na letra... Olha a letra B. Da população de atums, em consequência da diminuição da população de sardinhas. Então, foi isso que deu para analisar nessa cadeia alimentar. Galera, dá uma olhada nessa outra questão, que fala assim, olha... A caatinga é o único bioma, exclusivamente brasileiro, ocupando cerca de 7% e 10% do território nacional. Nesse ambiente seco, mesmo quando chove, não há acúmulo de água, pois o solo é raso e pedregoso. Assim, as plantas desse bioma possuem modificações em suas raízes, caules e folhas, que permitem melhor adaptação a esse ambiente, contra a perda de água e de nutrientes. Geralmente, seus caules são suculentos e suas folhas possuem forma de espinhos, cutícula. Cutícula lembra que é aquela cera que protege a planta contra a desidratação, tá? Altamente impermeáveis, que protege, que apresentam queda na estação seca. Então, são as folhas. Característica caducifólia. Mostrei para vocês, tá? Considerando as adaptações nos órgãos vegetativos, a principal característica das raízes dessas plantas, que contribuem para a maior adaptação da caatinga, o que você acha, galera? Ambiente seco, né? Você vai marcar, letra A, armazenar nutriente? Não. Então, o problema da caatinga é a falta de água. Então, fixação no vegetal, letra C, fixação no vegetal? Não. Letra D, absorção de água por um sistema radicular, radicular quer dizer raiz, desenvolvido e profundo, tá certo? Logo, você vai marcar a letra D. Galera, dá uma olhada nessa outra questão de bioma, que caiu no Enem também. Fala mais ou menos assim, olha. O manguezal, um dos mais ricos ambientes do planeta, possui uma grande concentração de vida, sustentada por nutrientes trazidos dos rios e das folhas que caem nessas árvores. Por causa da quantidade de sedimentos e restos de plantas de outros organismos, misturados com água salgada, água salobra, né? O solo dos manguezais tem a aparência de lama, mas dele resulta uma floresta exuberante capaz de sobreviver naquele solo lodoso e salgado. Aí pergunta, para viver em um ambiente tão peculiar, as plantas dos manguezais apresentam adaptações tais como? Então vem aqui para o papel para te mostrar algumas características do manguezal. Galera, para quem não lembra, o manguezal, eu tenho uma vegetação que tem raízes para fora, tanto no sentido vertical, tanto no sentido, na verdade, horizontal, como no sentido vertical, que já caiu no Enem. Essas raízes que saem aqui da planta, elas têm uns nomezinhos. A gente dá o nome para elas de escoras. Tem autores que consideram até parte do caule, mas tudo bem. Essas que afloram do solo, que saem do solo tentando buscar oxigênio, a gente já dá outro nome para elas. Elas são chamadas de pneumatóforas, tá? pneumatóforas ou também são chamadas de raízes respiratórias. Por quê? Porque vai em busca de oxigênio no mangue, tá? Em busca de oxigênio aqui. Então eu tenho também água salgada, lembrando que quando a maré está baixa, prevalece água doce. Quando a maré está cheia, prevalece água salgada, tá? Agora, bora voltar para a questão? Então, voltando para a questão, qual você ia escolher? Letra A, característica, ele quer saber adaptações do manguezal. Folhas substituídas por espinho? Não, esse é mais característica de caatinga. Folhas grossas que caem em períodos frios a fim de reduzir a atividade? Não, galera. Letra C, caules modificados que armazenam água? Não, tá mais para caatinga. Letra D, raízes desenvolvidas que penetram profundamente? Não, não precisa a raiz ser grande. No solo em busca de água? Não, não é esse o objetivo, é mais para sustentação. Letra E, olha aqui, raízes respiratórias ou pneumatóforos que afloram no solo e absorvem o oxigênio diretamente do ar. Então, seria a letra E. Bora fazer só mais uma questão aqui de ecologia. Fala assim, a vegetação do cerrado é construída por árvores esparsas, então esparsadas, lembra que eu falei para não competir pela água, que apresentam troncos retorcidos. Olha, a característica do cerrado, em raízes profundas, disseminadas no meio arbustos. As raízes dessas árvores são uma importante estratégia evolutiva, pois... Então, a raiz é o quê? A raiz, ela é profunda. Bora ver? Letra A, aumento da taxa de fotossíntese. Não, melhora a sustentação das árvores. Não, não é para sustentar no cerrado. Até que no mangue seria. Letra C, possibilita a absorção de água de regiões mais profundas do solo, inclusive em períodos de seca. Tá certo a letra C. Bora ver a letra D? Dificulta a ação dos predadores. Não, diminui a superfície de contato com esse órgão, com a atmosfera, impedindo a perda de água por evaporação. Não. A letra correta, que a característica do cerrado, seria a letra C. Deixa que a gente explica.